Olha, na noite de sábado, uma guarnição comandada pelo Sargento França fez a apresentação do seu Xavier, ele que estava ameaçando de matar a mulher e a enteada dele afacada, chegou a agredir a mulher. E o Sargento França, comandante do destacamento da cidade de Bom Lugar, conversou com nossa equipe de reportagem sobre a apresentação do Xavier. Acompanhe agora. É, com certeza. Essa ocorrência já não foi gerada agora, já as 21 horas agora desse dia de hoje. Já foi acontecido a primeira situação dele, já ontem, já por volta de uma e meia da manhã, fomos acionados através do celular da viatura, já na sede de Bom Lugar, que até mesmo a ocorrência foi no povo Ajatobá, se tratando de uma senhora chamada Francisca, que o seu marido tentou contra a vida dele utilizando de faca, de uma faca, até lesionou a mão dela, também a parte do ombro e também até mesmo utilizando de um pedaço de madeira. Chegamos lá no local, logo que já fica uma distância de uns praticamente uns 10 quilômetros, lá da sede de Bom Lugar. Chegando lá, o mesmo servadio do lugar, conversamos com ela e tudo, solicitamos para a mesma, vim aqui em Bacabá e estou a boletim de ocorrência e assim foi feito. Retornamos para o município, já hoje por volta das 21 horas da noite, foi acionado mais uma vez, através da polícia, se tratando do mesmo caso. Só que quando nos deslocamos até o local, encontramos o mesmo lá na casa e a senhora já na casa de vizinho. Fizemos a revista na residência e foi encontrado no interior da residência, agora foi conduzido para a delegacia. Isso aí é uma questão muito relativa, no momento que é preso sempre acontece esse tipo de situação, até mesmo, não é a primeira vez, que agora eu estou desde o dia 15 de agora do mês de setembro, eu estou no comando, sobre o comando lá do município de Bom Lugar, exatamente sobre o comando do batalhão, do 39º do batalhão, sobre o comando do Cornel Duarte, e até mesmo essa questão de quando a gente conduz, existe esse tipo de situação. Até mesmo, não é a primeira vez que ele está sendo conduzido, já é a segunda vez, ela já pediu medida protetiva da primeira ocorrência, que foi agora mês de março, do mesmo ano, é que ele chegou a lesionar o olho dela até praticamente com um soco no olho. Foi feita a medida protetiva, só que ela retornou com ele de novo e aí veio até a delegacia, ou foi até o juiz e fez o cancelamento da medida e hoje estão vendo junto e aconteceu o mesmo fato. O aparental está embriagado. A questão do embriaguez aí é tanto dele quanto dela. Ela me relatou sempre que recebe os vencimentos, que até mesmo ele é um jovem de 19 anos e ela já é uma pessoa adulta de 37 anos, lá praticamente ele vive com ela numa residência muito humilde lá no povoado, que a residência quem paga o aluguel é ela, de 150 reais, e ela é aposentada porque ela tem um problema de saúde. Com isso, quando ela recebe os vencimentos dela, eles não procuram fazer algo só da família, procuram só o alcoolismo e com isso causa esse tipo de situação. Foi a fala do sargento França e o Chaves foi apresentado na delegacia. A dona Francisca, que falou na matéria anterior com a nossa equipe de reportagem, que é ela que banca ele, compra de tudo para ele, carne de sol de 35 reais o quilo, lá no melhor açougue de Bacabal, que é do loucão, a melhor carne. E ele foi parar na delegacia de polícia, onde será ouvido pelo delegado de plantão, que não é a primeira vez que ele agride essa senhora. E dessa vez ele teria ameaçado até de matar a filha dele, filha dela de 16 anos. Repórter Rai Lima, para a TV Meari.